Galera, Velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novote Oi Novote! Oi pessoal, tudo bem? E o jogo de hoje é o Muscle Throw Em que vamos testar a nossa força lançando objetos Novote, como a gente está muito fraco, o primeiro objeto é uma coisa bem leve Um lápis, tu acha que tu consegue lançar esse lápis bem longe? Velhote, eu acho que um lápis, qualquer pessoa lança longe, tu não acha? É, pode ser, então faz o teste e joga esse lápis, bora ver até onde vai Novote Bora ver o Novote aí Um, dois, três e lá vai! Novote, tu jogou alguma coisa e eu não vi nada É porque o lápis é pequeno, velhote, mas caiu em 220 Eu estou achando que o Novote está enganando a gente Porque ele não jogou foi nada, foi um objeto invisível Calma aí que eu vou fazer meu teste, lá vai Será que eu sou forte? Ai, 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 por favor, que eu consiga jogar o lápis muito longe E... Joguei! Eita, Novote, voou! Eu também não vi nada 272, e o teu? O meu foi 220 Opa! Beleza! Vai de novo! Treinando Eita, 220, 270 e 2 Novote, eu acho que não é muito longe assim não, hein? A gente precisa de mais força para jogar esse lápis mais longe E para isso, tem uns pesos aqui de academia que a gente pode pegar E cada vez que tu pega mais, tu fica mais forte, tá? Tá bom, estou pegando bastante aqui que eu quero lançar no mil Será que eu consigo? Eu não sei, lá vai, agora eu Peguei muito, peguei muito peso de academia Estou forte e vou jogar o lápis longe Voa lápis! Cadê, cadê, cadê? Eita, Novote Passou de 500, 600, 700, 835 O macio, meu Deus, 600, 738 Eu estou muito forte, espera aí que eu vou pegar mais peso de academia Eita, e daqui a 25 segundos a corrida vai acabar Olha que tem um monte aqui atrás, velho, você está vendo? Estou vendo, então vou jogar logo, vai acabar o tempo Aproveita para jogar Tá, vou jogar aqui, pegar mais um pouco aqui Tá, vou jogar daqui Nossa, eu joguei de longe, lá perto do final do mapa O meu passou de mil, Novote! O meu também, 1130 Então tu me passou O meu só 1050, não acredito Tu está vendo que aqui em cima agora eu estou em primeiro? É, tu ficou em primeiro, finalizou E ó, cada vez que a gente joga o objeto, ganhamos moedas E como o primeiro pet custa mil moedas, eu já tenho 1820, e tu? Tenho 1120 Então eu vou comprar meu primeiro pet, que é que vai ser? Pode abrir ovo! Uma bolha azul O meu também Ah, Novote! A bolha azul ajuda mais 500 de força, então eu vou jogar muito longe, olha isso Com a força da bolha azul, o lápis vai voar E aí? 1240 só Poxa O meu foi 1200 só, não fez muita diferença não Então eu vou comprar mais um pet, aproveitar que eu já tenho 1440 E comprar mais uma bolha Espero que venha uma legendária Legendária! Amarela! É o que? Eu não sei Dá 2000, Novote! O que? Nossa, a minha dá 500, então essa aí deve ser rara no mínimo, né? É! Agora eu tenho uma bolha azul e uma bolha amarela E o lápis vai voar! Eita, Novote! Eu tirei outra azul Sabe qual foi a chance do lápis? Foi? Qual? 5 mil! Eita, velhote! Foi muito bem, hein? E eu tô com mais mil só de força Novote, então tenta tirar essa bolha amarela, que ela é muito boa Deixa eu olhar aqui A bolha é rara, eu acho Amarela, né? Deixa eu ver Rara! Boa! Ainda tem a épica, que é a vermelha e a legendária, que é a roxa Vou comprar mais um Tô tentando que vou comprar logo mais dois, pra ver se eu tiro essa amarela pelo menos Tirei uma verde! A verde é incomum E uma azul Tá, agora eu vou equipar as melhores Vou tirar mais uma, velhote A verde! Só pode equipar 3 pets ao mesmo tempo E Novote, se prepara que agora equipado com 3 bolhas pets Olha, o Lápis vai virar uma nave espacial e vai pro espaço Voa, Lápis! Eita! Lá foi eu também Passou das nuvens, chegou em 9.980 Quase 10 mil de distância, galera E o meu? Hã? 9 mil! Então eu não tô tão longe de ti É verdade, Novote Eu tirei outro pet verde, aí eu botei dois verdes e um azul Eu tô com um azul, um amarelo e um verde Vou comprar mais uma E lembrando que dá pra evoluir Se tu tiver 3 pets iguais, pode evoluir Eu já tenho dois verdes Se eu tirar mais um verde, eu consigo evoluir Vai, por favor, mais um verde E bom que são só 3, né? Porque geralmente são 5, né, velhote, nos jogos? Aham Ih, eu acho que eu tenho 3 azuis Deixa eu ver Eu tenho 3 verdes! Eita, Novote Então, ó Evolução Evoluir a azul A verde não dá nem a amarela Como é que evoluir? Clicando aqui, ó Evolve Aí tu evolui Lá vai Então Vamos ver até onde vai o lápis Tan-tar-taram Voa lápis! Ihuuu! Lá vai! 21 mil! Eita, velhote O meu 18 mil E lembrando, Novote Que tu pode comprar outros objetos O próximo é uma garrafa de água Custa 50 mil Se a gente tá com dificuldade De jogar um lápis que é leve Imagine uma garrafa de água Será que a garrafa de água é vazia ou cheia? Eu acho que cheia Eita, a gente não vai conseguir nem um de distância Será? E velhote, tu vai juntar dinheiro pra comprar o próximo objeto Ou tu vai comprar mais pets? Eu vou comprar o próximo objeto Tô com 32 mil Já já eu consigo 50 mil E antes, pessoal De chegar nos 50 mil Vamos pedir o like de vocês Vou contar até 3 E você deixa o like aí Vamos lá, Novote 1 1 2 2 3 3 Obrigado pelo seu like Também não esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão inscreva-se E o Novote tem um canal chamado Joga Novote Passa lá e se inscreve Que tem muitos vídeos legais Mas pera aí que eu vou comprar agora A garrafa de água E vou ficar mais forte Tantararam Espero que eu consiga jogar a garrafa de água muito longe Vai, garrafa! Ô, Novote, consegui ir Ela foi onde? Eu pensando que ela ia fraquinha Foi no 18 mil Eu vou equipar aqui Agora também estou com a minha garrafa de água E o legal é que a garrafa de água dá mais moedas Então está tranquilo, né? E o meu, a minha garrafa foi 30 mil E ó, eu vou evoluir o meu pet verde Agora sim, Novote Tenho bolhas evoluídas Se prepara Que vai longe! Ihuuu! Até onde vai chegar mais um? 21 mil só Poxa, por que eu estou fraco assim? 32 o meu Já evoluí vários pets Agora bora ver onde eu vou jogar a garrafa de água Vai! Vai também! Bora ver quem vai mais longe, Novote E? A minha só foi no 14 mil Por quê? O meu foi 8 Será que é porque a gente não pegou os pesos de academia? Tem que pegar Ah, sempre tem que pegar, né? Aham A gente, toda vez que reinicia a corrida Tem que treinar, Novote Porque senão a gente fica fraco, né? É verdade E o próximo objeto custa 70 mil É um livro Eita Como é que vai ser? Corre Velhote, tu já evoluiu uma bola amarela? Um pet amarelo? Já Eu vou evoluir agora E ó, eu vou juntar 70 mil pra comprar um livro E tem aqueles livros, galera Que são muito pesados Quando a gente coloca na mochila Doi nossas costas, sabe, Novote? Será que é desses? Eu sei Eu acho que sim Tipo uma... Como é que é? Um dicionário, né? Um dicionário Eu já vou comprar Próximo item Comprei Equipando Ah, vai Vou jogar o livro Vou ali Nossa, Novote É um dicionário mesmo É um livro super gigante É um livro super pesado Eita, boa O próximo objeto é o quê? Deixa eu ver Eu vou comprar o livro também Comprei O próximo é Um teclado de computador E eu acho que o teclado é leve, né? Não, mas tem uns que são pesados Depende do material dele, velhote Pode ser Teclado mecânico De metal, sei lá Será que existe? Eu acho que sim Porque a maioria é plástico, né? Mas tem uns de metal também Eu já tô quase com o dinheiro Pra comprar o teclado Vambora Ihuuu Velhote, eu tô com vontade De comprar um patch de 200 Tu vai comprar? Eu tô pensando O que que tu acha? Tu acha que é melhor Ou comprar o objeto? Eu vou comprar o objeto agora E depois a gente junta 200 mil moedas Pra poder comprar esse patch E ver o que que vai vir, né? É Então, já tô com o dinheiro do teclado Vou comprar o teclado De computador E Lá vai no vote Esse teclado aqui é um teclado velho Que não serve mais, então Tchau, teclado Vou Nossa, o teclado é maior que eu O que? Deixa eu ver É verdade Ele sai girando Igual uma Beyblade no ar Uhul E ele dá 0.9 Vezes 0.9 De moeda, né? Eu acho que o próximo É vezes 1, né? Uhum Então, bora lá A gente vai juntar 200 mil moedas Pra comprar Esse patch raro Conseguimos 200 mil moedas E agora, Novote Bora comprar o patch? Bora, Iri Eu tô sentindo que eu vou tirar o legendário Agora são triângulos Olha isso Ah, é uma pirâmide Tirei a pirâmide azul Poxa Eu também É comum, né? É E dá 10 mil Então, vai lá Teclado voa Eita, Novote A distância 70 mil Velhote Foi muito longe Tu passou da metade, né? Pois é Agora esse patch Deu muita força pra gente Que dá até pra comprar O próximo objeto Depois do teclado Vem o quê? Eu nem vi O monitor O monitor de computador Faz sentido, né? Vem o teclado O monitor é muito mais pesado Esse monitor parece que é grande E eu já comprei Só que acabou a corrida Poxa E ele dá 1.5 E qual o próximo objeto? Uma cama, Novote Eita A gente vai jogar uma cama Pra quem não tava conseguindo Jogar um lapisinho Pra jogar uma cama Essa cama deve ser enorme, né? Porque se o teclado é daquele tamanho Imagina a cama, né? Pois é Deixa eu ver os teus patch Tá com uma bolha vermelha Uma amarela evoluída E uma Uma pirâmide, né? E começou Vamos lá Jogando aqui o monitor Vai, monitor Ihuuu Ih, tá fraco, hein? Tem que pegar os pesos Bora pegar Bora treinar, Novote Precisamos treinar E eu acho que eu vou comprar depois Mais uma pirâmide O que que tu acha? Eu acho que é uma boa Eu também vou comprar Quando eu juntar o dinheiro É porque a pirâmide ajuda muito Aqui Pegando Mais aqui também Agora lá vai Vou jogar Esse monitor agora Uma televisão de computador Voa, monitor Ihuuu Eu vi tu jogando agora Apareceu? Porque eu não conseguia ver o lápis Agora eu vi Então eu acho, Novote Que é porque o lápis Era muito pequeno mesmo Deixa eu ver aí Cadê tu? Deixa eu ver tu jogando Ó, tu vem aqui do teu lado Joga Ah, verdade Eu vi Agora vai Ihuuu A cama custa 150 mil moedas Novote Eu não sei se eu compro a cama Ou o patch primeiro O que que tu acha? Eu acho que o patch Aí depois tu compra a cama Porque tu vai conseguir Ter mais força Então vai ganhar mais dinheiro É verdade Boa estratégia Então já tô com 18 mil Deixa eu pegar mais peso De academia aqui Tô precisando treinar Porque não é todo dia Que a gente joga um monitor Super pesado Vamos lá 79 mil Tô quase Bora ver Bora ver Agora sim Vou jogar muito longe Pegar aqui Eu precisava de mais velocidade Né Novote A gente é lento aqui Vou jogar Pra comprar A pirâmide rara Espero que seja uma boa Né Novote A pirâmide amarela É a mesma coisa Né A amarela é rara A verde é incomum A vermelha é o que? É épica E a roxa é legendária Né? Eu acho que São as mesmas cores Só muda o formato Né? Amarela Boa Tirou? Aham Quanto que dá? Aê 25 mil Nossa Muito? Uou Agora o monitor Vai pro próximo planeta 50 mil Que eu dei de distância Pegou minha hora agora Vou comprar aqui o pet Vai lá Novote Boa sorte pra você O amarelo também Aê Estamos em partes Ó Ó Ih Eu joguei de lado Eu pensei que ia pra Eu fiquei de lado assim Eu pensei que ia vir pra minha direção Só que não Agora Eu vou comprar a cama Tantarã Cama É com você Eu tô com 100 mil de força. Eu tô com 76 mil. Ah, eu esqueci de pegar. Eu preciso de academia. Vamos. Tá pegando, velhote. Nossa, tem muito, né? Vai acumulando muito aqui. Aqui atrás principalmente, né? É. Ainda bem que quando eu pego, não some pra ti, ó. Tu pega e ainda fica aqui. É, os que aparecem pra mim, não aparecem pra ti. Aí, agora bora ver o rote. Será que eu vou jogar essa cama longe? Vai, vamos ver. Cama! Uhul! A cama voadora! Eita! A cama saiu voando do rote. E tu jogou longe, hein? 40 mil. Pois é. De novo. Joga a cama! Depois da cama vem o quê? Sofá! E eu vou comprar mais uma pirâmide. Bora ver o que que vai vir. Pirâmide verde! Deixa eu equipar os melhores. Agora vai. Voa a cama! Voa a cama. É muito engraçado. Tá voando pelo espaço. Uhul! O meu deu 42 mil. 44. Vai lá! Quero comprar o sofá que custa quanto? 200? 250. Eita, tá caro, hein? Tem que juntar mais dinheiro. É. Comprei o sofá. Vamos ver até onde ele vai. Joga o sofá! Uhul! O sofá voador. E aí, do volta. O sofá tá muito pesado. Nossa, mas tu ainda foi longe. O meu foi só 10 mil. O meu foi só 13 mil. Vai sofá! Sofá é de dois lugares ou três lugares? É muito pesado. Tô caindo aqui os pesos pra ficar bem forte. Ah, também. Eu sempre esqueço. Tem pouco ainda, hein? Acho que tá aparecendo aqui, ó. Opa! Vamos lá. Treinando, treinando, treinando. O que que é isso aqui? Pets exclusivos. É de Robux? É. Ah, não quero. Muito caro, muito caro. Eu vou ficar aqui com os meus pets pirâmides. E o próximo, sabe quanto custa? 5 milhões! O próximo pet? Tudo isso? Aham. Eita, Novote, mas a gente treinou bastante porque não é qualquer pessoa que consegue jogar um sofá a metros de distância, né? Pois é, velho. Então, ó. Bora fazer o último arremesso pra finalizar aqui. Que eu já tô cansado. Vou tomar um copo d'água, né? Tô pegando aqui peso pra ver se esse último arremesso eu jogo bem longe. Ah, vai. Vou jogar o meu. Vai, sofá! Uhul! Vai lá! O meu foi só... Ah, não. Voltou. 22 mil e eu ganhei... 33 mil moedas. E tu? 18 mil e ganhei 28 mil moedas. Ah, mas tá bom, galera. E eu espero que vocês tenham gostado desse jogo. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tchau, Novote! Tchau!